Eu sempre disse que eu sou viciada dentro desse pão de casa, mas o meu livador é uma delas. Ai, gente, eu acabei de pedir. E é só pra mim, tá? A gente tá dando pra comer sozinha. Tudo, todo assim. Olha esse daqui. Olha o outro aqui, ó. Não, olha esse daqui. É muito bom. Ninguém tá chorando, não. Só tem um rio. E quando a Glória Groove disse... Qualquer lugar contigo eu faço de abrigo Vem do jeitinho que a gente entende É meu porto ser... Acordei com vontade de tatuar. Vamos tatuar de showgloss. Nossa, amassado. Que isso, amassado. Queria tatuar. Não gosto de trabalhar. Gosto de viver à toa. Pra aquele ex que te procurar depois que te perder. Ligação restrita à meia-noite Onde aquele teu orgulho foi parar E diz Não é quem eu queria... Vamos lá que eu tenho uma perguntinha Quantas vezes você se auto-elogia? Gente, o autocuidado tem que ser cultivado todos os dias E no mês das mulheres... Mulheres a gente tem que dar um pouquinho a atenção pra gente Então fica comigo que eu vou ajudar você a elevar essa autoestima aí E falar de autocuidado e não falar de gumbox Não tem como, né? Falar de cuidado de si mesma Gente, a gumbox, caso alguém não saiba aí Eu acho muito difícil É o maior clube de beleza da América Latina, tá? Imagina chegar uma caixinha pra você Recheada de produtos Com as suas características Lógico Todo mês É uma facilidade absurda E você pode ter Receber na tua casa também a gumbox É só você preencher o seu perfil Vou deixar todas as informações pra vocês Tem seu perfil todo mês De 5 a 7 produtos No valor de 220 reais E é lógico que os produtinhos vêm bem mais barato É uma caixinha recheada De vários produtinhos legais Eu vou mostrar minha caixinha pra vocês Fora isso, gente Ainda tem o universo gumbox Que, gente, vocês têm várias vantagens E tem um ano em vindo pra acabar com tudo Eu vou mostrar pra vocês Eu tô falando pra vocês dos descontos Nas lojas da gumbox, gente Esse daí veio pra acabar com tudo Além de você receber a caixinha Como eu disse anteriormente Recebe a caixinha com seus produtinhos e tudo mais Vou deixar pra vocês Aqui o exemplo de quanto Foram os meus produtos E o que veio na minha caixinha Tudo bonitinho Esses aqui são Você pode comprar produto na loja da gumbox Até 60% de desconto Então, além de receber sua caixinha Você ainda pode usar a loja da gumbox E comprar mais produtos com ele Vocês acham mesmo que eu ia deixar vocês na mão, né? Mas é lógico que não Usando o meu cupomzinho de desconto Que eu vou deixar aqui agora pra vocês Vocês vão poder usufruir de tudo isso que eu falei Por apenas 59 reais e 57 centavos 59 reais e 57 centavos Corre, já vai lá Já usa o meu cupomzinho Pra vocês terem todo mês a caixinha de vocês E ainda ter acesso à loja da gumbox Que você pode comprar produto Com até 60% de desconto Meus filhos Então, corre pra lá No caso, não come nada sozinho Que isso Dá licença Meu meu pãozinho Dá licença Dá licença Deixa eu comer meu pãozinho Não, cacete Até que você não pode não, cara Jair de bomba Tô sumida por motivos de Estou agora Começar a minha drenagem E olha quem tá aqui em casa Mãe, bandinha Vem fazer minha oia Pra cuidar de mim hoje Tava precisando A folga Eu tô mais surpreso ainda Porque o senhor Não sabia O pai não sabia Que a esposa Tava indo pra ir Eu tô dormindo Vó, tá dormindo Tá dormindo Tô na casa Da minha irmã, né Mas vocês nem Imaginam O que eu tô fazendo O que que é isso? Não falo, gente Só que hoje aqui Foi corrido Por isso que eu não passei A receita, tá? Porque eu tava fazendo Pão e almoçando Ao mesmo tempo Nossa, que ele Mastigou meu Minha irmã não vai Deixar o Levi's Embora também Calma Tem jeito Mas a minha Tá mais bonita Que a dela E eu vim bem o quê? Fazer o marido Pagar um sorvetinho Hum Eu quase não comi Doce hoje, né? Ela que tem tatuagem De repente ela Alguma outra coisa Porque o sonho Fazer a tatuagem O que é isso? Amém. 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 Oi, acho que é boa tarde, bem boa tarde, né? Ai, sabe quando vocês tiram um dia pra preguiça? Ontem eu limpei a... não, na verdade é anteontem, eu limpei a casa, porque eu sabia que eu ia na minha irmã, então eu deixei a casa dormir impecável. Aí eu fui pra minha irmã, quando eu cheguei da minha irmã ontem, ainda passei roupa, assisti no Big Brother, dei mais uma ajeitadinha em algumas coisas. Aí eu levantei hoje pra tomar café da manhã, a casa tava impecável, eu falei, hoje eu vou ficar o quê? Na cama. Aí fiquei na cama. Aí agora que eu vim aqui fora e tá assim, né? Parece que vai chover. E nós seguimos aqui, na saga Buquê da Sorte, uns botões abrindo, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Hoje abriu mais um, de ontem pra hoje, olha isso. Isso aqui também era um botão. Tamo indo, né, dona Jennifer? Tamo indo. O príncipe deve tá a caminho. Quem sabe ele chega antes do buquê falecer, né? Como eu disse, a preguiça tá. Ainda tô de pijama. Aí peguei o Samba Canção do Marido pra dormir. Porque eu achei que combinou com o meu pijama, a parte de baixo tava suja. Aí amei esse daqui, não sei se eu vou poder devolver pra ele, não. Então agora nós vamos tirar o pijama, arrumar um almoço. E aí acho que eu vou voltar pra cama. Alguém tem filme aí pra indicar? Ainda tem um sono? Ainda tem um sono. Mas bora levantar, né? Fazer um almoço. Dar uma ajeitadinha em algumas coisas. E é isso. Boa tarde pra vocês, boa tarde pra nós. Quem já almoçou deve tá descansando. Quem não almoçou, vamos almoçar. Quem não fez, vamos fazer. É assim, né? Então bora lá fazer um almoço. Bora almoçar? O meu já tá pronto. Fiz um arrozinho de primavera. Pra mim eu fiz tilápia. Pro marido eu fiz músculo. Porque eu não como carne, né? Uma saladinha. Partiu comer. Quem foi, marido? Já perco apetite dessa noite. Você vai filmar, você não filmeu tomando banho. Alguém quer ver meu marido tomando banho? Acho que não, marido. Tem tatuagem, tem pensado alguma outra coisa. O sonho de fazer a tatuagem. Eu sei que tem muita gente que já passou, né? A gente é passava o que eu tô passando. É sem explicação. A dor, né? É uma dor. É uma saudade. É uma certeza, assim, que... Tem que ser melhor pra ela. Não pra mim. Melhor pra mãe. É, minha mãe. É bom conversar com vocês. Gente, bom dia. Eu estou aqui. E o lançamento da Ultrafarma, aqui em Moema, na Lameda da Irota. Fiquei encantada. Porque tá uma coisa assim, incrível, lindo, as cores. E também, vamos falar, o preço. Porque tem uma em Alphaville e duas que eu acompanho. Então, gente, venha pra cá. Amém.